Eu quero jogar! Eu quero assistir! Deixa eu ficar para assistir, Juju! Eu quero assistir! 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 Parem! Parem de brigar! O que foi? O Youtuber Kids vai sortear um celular? Nossa! Juju! O Youtuber Kids vai sortear um celular! Que celular? O iPhone 5! O iPhone 5! Está filmando? Ah! Passar o perfume, né Juju? Pega lá o perfume para passar! Haha! Eita! 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 Galerinha! O Youtuber Kids está sortear um iPhone 5! Nossa! Por isso que eu tenho que estar cheiroso para poder participar! Esse sorriso! Participar? A gente não pode participar, Juju! Mas a gente pode mostrar como vai! Se você participar! Para participar você precisa da regrinha! Passa as regrinhas! As regrinhas são essas aqui! São pequenas regrinhas! Tá bom? Ah velho! Pra você poder participar! Você tem que estar inscrito no canal da Julia Lutria e no canal do Youtuber Kids BR! E preencher o formulário que está na descrição deste vídeo! Além disso! Você tem mais chances para poder ganhar! Sabia Juju que esse tem mais chances para poder ganhar? O iPhone? Para você ter mais chances para poder ganhar! Para você ter mais chances para poder ganhar! Visite os outros canais que estão aqui na descrição do vídeo! Vai em cada canal! Se inscreva! Você já vai estar inscrito no canal do Youtuber Kids! Preenche o formulário! Cada formulário que você preencher! Você tem mais uma chance de ganhar! O sorteio será no dia 6 de Abril! Ainda bem que é dia C! Porque se fosse o dia 1º ia ser o dia da mentira! Ah isso que eu tenho não? Valeria! Então vai ser dia 6 de Abril! Às 8 horas! No canal do Youtuber Kids! Agora você sabe porque a gente estamos assim? Ai que burro! Dá zero para ele! Agora você sabe porque nós estamos assim? E por que Juju está assim? Porque a gente vai fazer... Fala Laura! Fala para o pessoal! Vídeo! É o Juju de pijama! É o Juju de peruca! A gente foi desafiado pelo canal Youtuber Kids! Para Juju ir de pijama! E o Juju ir de pijama! Para Juju ir de pijama no Shopping! Não perca no próximo vídeo hein galerinha! Beijos! Tchau tchau! Tchau! Quer ver? Tchau! Tchau tchau! Tchau! Tchau!